Aaaaaah! 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 Os componentes do Nullifier, eles sumiram. Elizabeth? Champignon? Isso é uma delícia no meu planeta! Versão Brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Oh! Oh! Nossa! Isso não é pra comer, sabia? Irvin, Irvin, o que que tá acontecendo, hein? Fascinante. São fungos. É, eu sei que eles estão fantasiados de fungos. Não, 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 não estão fantasiados. São fungos, são fungos mesmo. Quero dizer, organismo bacterial parasita que vive de umidade e nitrogênio. É. É, é cogumelo. Eu odeio cogumelo. Ah, exceto na pizza. Oh, pequeno cabeludo, grandioso e poderoso. Finalmente veio para nos libertar de mancha. Irvin. Sim? Irvin, por que estão rezando pro Prisma? Bem, aparentemente eles acham que Prisma é algum tipo de divindade. Eu sei. Pequeno cabeludo. Sim. Oh, pequeno cabeludo. Prometemos servi-lo fiel. Prometemos servi-lo fiel.